Música Mano, existem alguns MCs realmente que não se deve brincar não Você já viu algum MC que não dá pra desafiar? Se você é MC, se você rima, fala pra mim os MCs que você imagina que você não gostaria de batalhar contra Já aproveita e se você quer receber um salve no final do vídeo, cola com nós e deixa aqui nos comentários que a gente vai tá mandando salve Então acompanha a gente até o final do vídeo, que isso é importante pra gente, certo? Quer saber um MC que você não deve desafiar? Fica aqui, mano, e cola comigo Muito obrigado por não pular essa parte, você que não pulou, satisfação, bora de vídeo Não é por nada, mano, nesse planeta que está oculto, que não falou que eu só tô frustrado, eu queria te encontrar em cima do viaduto Tá jogando só pra vagininho, na hora você tá rimando sozinho, olha só o seu, depois você vê a diferença pro meu caminho Eu subi sem pisar em ninguém e a faixa de Jesus nunca vai me denigrir Aquela faixa tem muito mais história do que bater na cara de outro MC Eu acho que não, tem gente que conquista mesmo e não mete o louco Só que tem mano que soca esse mano, quando na batalha já fala da mina dos outros Isso é escravo, você tá ligado, isso eu não apoio Eu posso perder, mas o meu precedência tá ligado que eu nunca morro Você já tá ligado, mano, eu vou chegar agora Mandando um improvisadinho Falando em falar da mina dos outros Sua rima é mais forte que a atitude do guio, sacou? Ei, você conhece o guio? Já colou em SP? Foda alguma batalha? Então eu vou te dizer, sabe por quê? Aí meu mano, que eu chego e não mando bem Foda-se essa imagem, se fala da minha mina, eu te vendo muito mal, eu também Você tá ligado, mano? Então deixa eu te dizer Você vê e me perguntou se eu polei em SP Polei na batalha lá dos campeões, menino Fui campeão, pulei na plateia, você tava me assistindo Eu tô cheio de ódio, o mesmo friki te amassou quem tá lá no relógio Você tá ligado, quer cantar? Mas calma, pera um pouco, deixa eu só te explicar Você quer cantar, sua casa cai Pois se for falsificado é o Cione do Paraguai Eu vou pra Dubai Ele não vai nem deixar depois Aceitei trezentos de cibone Esse transtorno que virou porno e no final virou um boi E no final virou um boi, mas ele quer um gado Difícil no nariz, esse gado é adestrado Eu não sou da estrada Eu tenho chave, que eu não apro porta Falou do nacional, agora eu vou explicar Realmente eu tô sem chave, eu não apro porta Eu só fecho, eu fecho todas as portas que você sonha em entrar E agora dá pegada, agora representar Eu não fui suficiente pra representar Suave, tô afim até me desculpar Só que eu vou fazer o rap até o fim Se fosse suficiente, você tinha passado de mim É sempre nada, sinceramente o seu talento Agora se obusca Eu também joguei na rua e nos aleijados Só que sem sair da batalha, a bola é o próximo Fusca Não sou o próximo Fusca Quem tá rimando e parando é o próximo Fusca Vai rir da ela, porque eu sou andarilho Faço rimando a hora, se não obusca o meu brilho É o próximo Fusca A rimar é rara, é o próximo Fusca azul E o socão é na sua cara Olha a diferença no improvisado O Leozinho representa a SP e sem vergonha o seu estado Enquanto você vem agora, você lamenta O Leozinho é bom quando faz improvisado Pisando no museu, mas um sonho realizado O Leozinho se avisa E não é você que para, meu sonho se realiza É, esse moleque é muito sequelado Cê é bom, cê é bom apenas quando tá calado Aí você... Você chega na batalha e é claro, não tá mandando Tudo bem, a ideia fria O Pelé também era bom talado e é profissional no que fazia O E-CWO A-CWO Aqui você não dá com o ZOM Cê tá ligado, mano, que hoje você vai é perder E nessa batalha cê não vai mais prevalecer Eu não dou o ZOM Leozinho rima com argumento Eu dou um zoom, nem assim pra achar o seu talento Por favor, gestão sexual Aqui você tá é pagando mal Aí, irmão, cê sabe, eu falo pra vocês Tô falando aqui, aqui você vem falar que não é gay Tudo bem, tudo bem, tudo bem, seu mané Primeira vez na minha vida que eu paro de gostar de mulher nesse instante Por favor, agora, então não mire Ele é o Lauro, quem conhece o RJ, não é Lauro? Eu jogo igual o Miller Direção, mas não represento hip-hop Porque eu vi que cê é playboy Na minha região, Miller é shopping Então, agora, cê entende que eu trouxe o itinerário pra você Eu vou ganhar dessa criança pra não ficar frustrada Hilário, 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 Hilário Caraca, cara Tipo, Hilário, Hilário Vale até que tu é Hilário Só que hoje eu sou o demônio E o chame de próprio disco ao contrário Tá querendo falar de suja Mano sabe que tão idiota Ah, na minha área é diferente Foda-se palmo com respeito ao RJ Interessante, agora, cê não foi eficiente na parte Então é pra virar o disco Eu vou igual um DJ fazendo essa arte Irmão, agora eu falo a pegada E eu tenho que esclarecer Virei o disco ao contrário, escutei Foda, hoje você vai morrer Go, 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 go Go, 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 go Acha que é legado, mano? Que eu te mato com esse combate Ana, ninguém tá te vendo O agulho do chão Elas querem minha alma Volta, cê não tá entendendo Esse é o puta que eu tô te batendo É fatalist contra fatalist Nesse reality Não tá desuntonando Elas querem sua alma Cê não é inteligente, por isso que cê vai de ré No caso das mina, elas querem minha mente Mas eu sou o professor Xavier Cê me entendeu que agora eu tô na caminhada Eu quero vê-las ainda na minha mente E agora eu tenho essa mente blindada É isso mesmo, mas cê tá ligado que cê tá na caverna Cê tem poder pra controlar tudo, mas cê não tem mobilidade Pra sua própria perna Ei! Que mais tirado? Quero fazer rima, tá ligado? Eu não faço improvisada, me desequilibrada É o professor Xavier, mas no rap não tem caminhada Gente, e daí que eu não posso mexer minhas próprias pernas Cê acha que isso me limita, mano Cê sabe que sua rima é guaribena Você não entendeu Minha perna não mexe porque eu sou mais vagabundo E se ferrou que também não dava Mesmo assim ele era o maior gênio desse mundo É nada que eu vou te gastar Já me chamei de gordeta Agora eu vou me zoar É que eu conheço um frango Coxa sobre coxa e pode pá Olha o peito do frango Não tem peito pra peitar Prato improviso Se fosse pra sumô Eu saia no peijo Essa aqui é a fita que eu falo Que nós improvisa Você tá perdendo Cê vai apelar Daqui a pouco só falta tirar Só pra mim Você falou que eu tava perdendo Tire a camisa e tô ganhando Só por causar desse demote Toma fatality Quartete e a balança Moleque fica tranquilo É tu que julga Cê só aluga Falar da minha conduta Quando cê mudar a sua Eu não falei da sua conduta Só que cê é iniciante Sou moleque Antes de ser rei Eu fui principiante Entendi Então já vaza Mesmo longe Eu tô em casa Eu dou um salve pra NASA Cê é principiante Nada Cê não tá na pista O nome na lista Do filme Gini que é o tal protagonista Cê não é o rei Fica tranquilo E vem à toa Afunde em sua canoa E roube em sua coroa Cê roubou minha coroa E qual que é? Minha coroa Tá na cidade Tira dentes Minha coroa Nem meu boné Se eu sou E sinceramente Eu faço rio Eu tô fazendo o que eu amo Sem dialeto Eu sou discreto Tô matando esse inimeto Bota sua abatota Que te falta Tua burreto Fica tranquilo Que eu te mandei pro inferno Porque daqui eu sorrei Morro Mas vivo o eterno Meu papo é reto Não faz curva, camarada Seu papo é reto Em outro sentido Porque sua rima É uma cagada Só faz rio Que vai ser o que é Dia rei Como que eu vai representar Minha quebrada Sabe mano Que a rima Que é certa Fala que é bandida Mas amanhece careca Aê Não tô entendendo Tá ligado mano Que você perdeu Você quer ser melhor Que a Clara Lima Sonho teu Sonho teu Você larga a porra Do microfone Eu boto o dentinho Pra cima Para eu pegar a quadrada E roubar a porra Do teu iPhone Sabe por que esse caralho Sabe aqui Para eu gritar O iPhone Chega pra rolar Ela quer roubar O meu iPhone Pode impar Pode impar Ela quer roubar O meu iPhone Pode levar Pode levar Você tá ligado né mano Aqui Vou te montando Aqui pra você Não tem o iPhone E agora mano O que você vai fazer Ah não Isso é mentira Sabe por que Na improvisada Ela só pegou o LG Porque falou Porra Taguatinga É quebrada Eu sei o LG Falei pra você Que o peso Era peso E o bagulho É peso né Então Você gostou Desse vídeo Aqui Já desceu O like No começo Muito obrigado Se você não deixou Ainda não tem problema Ainda dá tempo Antes de receber O salve Aqui Já vou acessando Aqui a nossa lista De sal Que tá ligado né Já teve um cara Que me desafiou Olhei pra cara dele E falei assim Mano Como você ousa Espera aí Deixa eu mandar Primeiro um salve Pra Luísa Souza Satisfação Luísa Você tá na minha lista Dos salves Por isso que logo em seguida Eu já vou deixando Pro Leonardo Alves Outro camarada Que tá aí Na busca do canal É o Luís Silva Que eu vou dando Salve aqui no final Então muito obrigado E salve aí Quebrada TH tamo junto No Rimas Elaboradas Muito obrigado Acesse os links Aqui embaixo mano Pra dar uma força Até o próximo O vídeo